Esse é o som do tambor Vem com o pagode a pé Sai pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui O papai do céu é bom E cuida de mim Sai pra curtir o som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos Já tô a bando É dessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha dalinha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou que vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Deixa comigo e faz o favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração Eu sou do tambor Deixa comigo e faz o favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração Eu sou do tambor Oh, 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 oh apresenta a banda no surdo e tantã esse é o leandro meu irmãozinho leandro tiago do pandeiro e também é um dos vocalistas olha o tiago e o mateuzinho presença ilustre aqui do mateuzinho no cavaco porque ele nunca vem é porque assim ele veio fazer uma participação hoje porque o nosso cavacinista o rei lhe não pôde vir hoje por conta do trabalho mas tá ótimo ele deve estar assistindo a gente perdeu em como é que é isso música na praça como é que está funcionando então é a música pra gente começou desde pequeno todo mundo sabe é a gente vem trazendo no coração a música tentando levantar o samba e tocando com muita alegria para todo mundo vai ser lá no shopping são josé que dias todo sábado a partir das 19 horas tem pagode aberta lá no shopping são josé não podem ficar de fora em todo sábado no shopping são josé vai ter música lá na praça de alimentação do shopping são josé vocês vão tocar todo sábado não é um sábado de vocês ou outras bandas durante esse mês de agosto agora todo sábado é com a gente a partir das 19 horas lembrando que toda quinta-feira também já aproveitando pra falar vai rolar o nosso pagode pago night do pagode a benção lá no bar do elton e vocês não podem ficar de fora e diz aí de novo toda quinta toda quinta-feira a partir do dia 16 vai rolar pago night com pagode a benção lá no bar do elton e mais alguma agenda de shows pode dizer que vocês vão estar no fim de semana além do sábado óbvio além é na sexta-feira nós temos um aniversário que é na verdade é uma festa empresarial que vai ser que vai ser lá no tribunal ea gente no sábado tem o shopping fora o shopping tem o aniversário também dos nossos grandes amigos é do joão vitor matias e a gente vai estar lá fazendo uma participação vai estar muitas boas e no domingo tem um aniversário privado para a gente lá a aniversário privado eu tô indo porque a gente ouve cada coisa nesse suíte meu deus do céu que a gente não sabe o que faz qual é a outra música vai tocar então a gente vai tocar ela mexe comigo ela mexe comigo então vai lá som na caixa pagode a benção ela mexe comigo e o pior que ela sabe comentei com os amigos e a outra metade e ela aí eu morro de amor escurela tô a ponto de largar aquela e há tempos me acompanhou mas o meu sentimento mudou e eu não pude conter e eu não pude conter e agora o que é que eu não pude conter e agora o que é que eu eu faço se o caminho tá sem traço quantas vezes eu te perguntei o que é que eu vou fazer se esse impulso é venenoso se é certo ou duvidoso nem quero saber nem quero saber olha eu tô meio sem jeito mas eu tô aqui preciso te falar eu não sei se é direito mas eu não pedi pra me apaixonar olha eu te peço perdão é o amor é o amor é o amor olha eu tô meio sem jeito mas eu tô aqui preciso te falar eu não sei se é direito mas eu não pedi pra me apaixonar olha eu te peço perdão mas quem mandar da gente é o coração é o amor Opa! Eu queria fazer um agradecimento Que bagode! Faça o agradecimento, mas só se você olhar para a câmera Olha para cá, venha mais um pouquinho para não esconder ninguém da banda Isso, agora faz agradecimento Eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores Jones Burger, Supremacia Training A Simone Flor, que sempre ajuda a gente de todas as formas Agradecer ao nosso empresário, o Peter Melgueiros E a todo mundo que ajuda a gente sempre LT Express Sushi, não podemos esquecer Mas é bom Sushi de lá? Com certeza, da melhor qualidade Obrigada Gabriel, obrigada rapazes por terem vindo hoje aqui Rainer, o nome do meu que não veio é? Rainer Rainer, não vou te agradecer Rainer porque tu não está aqui, né Rainer? Da próxima vez, vê se tu vens, viu? E olha, todo sábado no Shopping São José Nesse mês de agosto inteiro, a partir das 7 horas da noite Quem vai tocar o pagode, a besta, que você está vendo que Pessoal de qualidade aqui, toca bem, toca legal O Rainer vai nessa foto, Rainer O Rainer vai, com certeza Cadê o Rainer aí nessa foto? Ah Rainer, olha, sacanagem, né? Rainer, estão dizendo que é o gordinho Maldade isso, hein Rainer? Para com isso, ele trabalha onde? Ele trabalha, ele é, ele trabalha numa escola Ah, ele trabalha numa escola? Isso Tá bom, ele tem que tocar pagode lá na escola também Obrigada, viu? Dá direito, dá de novo aí o telefone para contato Telefone para contato 994-99-13-64 Ou 994-59-87-97 Tá bom, obrigada Gabriel Obrigada a todo mundo do pagode, a besta 12 horas e 10 minutos Você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Olha só o que eu vou trazer para você Um produto de emagrecimento foi adquirido pela internet em 2006 E até hoje não chegou ao comprador O que será que aconteceu? Quem vai contar os detalhes disso tudo para a gente É o Bruno Fonseca no nosso quadro E agora, consumidor Jorge Luiz é empresário E no dia 3 de novembro de 2016 Quis presentear a esposa dele Comprando um produto de emagrecimento pela internet Entrou no site da empresa Parcelou Efetuou todos os pagamentos E até hoje O famoso café verde Não chegou Pois é, a compra foi feita E parcelada em 3 vezes De 87 e 33 É o famoso café verde Aquele produto de emagrecimento O seu Jorge Que fez aí a compra para a esposa Para dar de presente E até hoje não chegou 2011, já estamos em 2018 Já está chegando novembro E nada? E nada E o pior de tudo, né? Isso era presente Então passou uma data Duas, três datas E nada Não chegou E foi totalmente pago E começou o problema O que eles falam para vocês? A princípio houve uma desculpa imediata Que seria problema Entre a operadora da máquina De cartão E a indústria Entendeu? Aí nós enviamos para eles Os comprovantes Que havia sido debitado A fatura E aí começou o embrólio, né? A empresa é do Paraná E-mails foram trocados Colocaram a culpa no cartão Que não passou o pagamento do produto O último contato Foi em março deste ano O último contato Ano passado Isso deste ano Foi com o advogado da empresa Entendeu? Tentando ressarcir O valor inicial E nós pedimos um valor Pelo menos Com uma correção monetária Devido aos três anos Ele se sente lesado E quer solução E agora, doutor? O que devo fazer? Doze horas e treze minutos Como magoa, né? A pessoa fazer uma compra pela internet E a pessoa que está lá vendendo o produto Usar da confiança que tem o consumidor E simplesmente não entregar o produto E agora? O que ele vai fazer? Doutor Jaime Benchai Que hoje está aqui Para tirar mais essa dúvida conosco Para responder mais esse questionamento E agora, doutor Jaime? Bom dia, Márcia Bom dia, boa tarde, Jara São dois ou três Boa tarde Boa tarde, meu amigo consumidor Minha amiga consumidora O caso é muito comum Do seu Jorge O que é importantíssimo Ver nesses casos Veja se a empresa É uma empresa sólida Veja se tem algum comentário Na página Tem que ter Importante ver o CNPJ da empresa O endereço da empresa Para qualquer eventualidade Você demanda judicialmente Eu não estou vendo Alternativa para o seu Jorge Por quê? Porque ele já entrou Diversas vezes em contato Com a empresa E não conseguiu resolver E como é que vai ser Nesse caso aí? Se de repente a empresa Não encontrar a empresa Em nenhum lugar Como é que ele vai fazer Para poder reaver esse valor? Tem que pegar o endereço No mínimo o CNPJ É que ele entra num site De busca Clica lá O número do CNPJ Que sai toda a informação Da empresa Onde é lá O endereço Tudo direitinho Que é exatamente Para demandar judicialmente O código de defesa do consumidor Lá no artigo 35 Dá três alternativas Para o seu Jorge Ele pode exigir O cumprimento forçado A obrigação Aí o consumidor pode perguntar Como é esse cumprimento forçado? Ele demanda judicialmente O juiz impõe uma multa diária Até chegar o produto Na casa do seu Jorge Essa multa vai para quem? Só para tirar a dúvida agora Para o consumidor A multa vai ser Vai ser revertida Para o consumidor Em benefício ao consumidor Exatamente Essa é uma das alternativas Ele tem a outra Que ele pode aceitar Outro produto Mas no caso aí Já é difícil acontecer isso E a última É pedir a restituição do dinheiro E cancelar a compra Inclusive Com atualização monetária O valor que ele pagou Tem que atualizar monetariamente Porque já tem anos E até agora nada É, exatamente A desculpa da empresa Não deu certo Porque ele tem a fatura do cartão Que foi descontado o valor Então Agora, doutor Jami Isso foi em 2006, né? Não, em 2016 Ah, foi em 2016 Tem dois anos E ainda está dentro do prazo legal Tem, tem sim Porque no antigo código civil O prazo para poder você demandar Judicialmente alguém Por dano moral Era 20 anos Agora passou para 3, não é isso? É, mas aí E como é que fica esse prazo prescricional? Código de defesa do consumidor Há 5 anos Ah, então o que prevalece É o código de defesa do consumidor É, porque devido a especialidade do caso Que é uma relação de consumo Uma relação de consumo Como é que a pessoa faz Qual é a responsabilidade, por exemplo Que aqui surgiu essa conversa Na redação De empresas que só Intermediam O que eu quero dizer com isso? Nós temos aí algumas empresas Como OLX AliExpress Elas são só intermediadoras Dessa relação de consumo Elas têm responsabilidade Nessa relação? Olha Já vi vários julgados Que tem Uma vez que ele tinha que ver A Indoneidade Indoneidade da empresa E uma vez que ela está intermediando Ela é também responsável Responde solidariamente De acordo com o código de defesa do consumidor Então, por exemplo Você que está aí do outro lado E que fez uma compra Por algumas empresas Que estão intermediando Essa relação de consumo Porque, por exemplo Na OLX Muitas pessoas que não são empresa Acabam oferecendo produtos Por exemplo Eu sou pessoa física Eu quero vender uma cafeteira E como é que fica isso aí? Qual é o direito Que você tem que recorrer? É o código de defesa do consumidor? É o código civil comum? Como é que funciona? Código de defesa do consumidor Se for uma empresa Se for um fornecedor Já se for uma pessoa física Em qualquer pessoa Aí é código de consumidor Mas... Não, código civil É, código civil Desculpa Mas o que acontece Tenha cuidado para comprar Desconfie se o valor estiver muito baixo Vá, por exemplo Tem um mercado livre Que você tenha a possibilidade De ver a reputação da empresa Que está lhe vendendo Que é importante ver Se a entrega direitinho Como é que está a potuação dela lá Não caia nessa de Ah, está muito barato Eu vou comprar Porque... É golpe É fraude É fraude, certamente Certamente é golpe E esse caso É importante até que surgiu aqui Foi um computador A pessoa foi comprar um computador De uma outra Que estava anunciando Num desses sites de intermediação E... Nunca entregaram Já tem seis meses Ela pagou a metade E não entregaram a outra metade E é realmente uma pessoa Física Não é empresa E aí nesse caso De não ser empresa Dá para demandar No juizado especial comum Sem alegação dos artigos Do Código de Defesa do Consumidor Sim, sim De acordo com o Código Civil O artigo 86927 Dá sim Com certeza E para... E como é que fica Essa pessoa tem que mandar Algum responsável Se ele mora em outro lugar Como é que é a cobrança do juiz Pela representação Dessa pessoa No juiz? Como eu falei antes Tem que pegar o endereço Direitinho Se resguarde o máximo possível Para efetuar qualquer compra Tem que saber o mínimo O CNPJ da empresa Ou o endereço da pessoa Ou o CPF dela CPF Tem que tomar o máximo de cuidado Porque tem muito golpe Tem muita fraude A gente está cansado De ver isso Todo dia E fiquem atentos ao prazo Não deixem os seus direitos Transcorrerem aí Você Ah, eu não vou reclamar Eu não vou reclamar Reclame sim O Juizado Especial Está aí para isso Para poder socorrer As pessoas Que estão se sentindo injustiçadas E que tem a documentação Comprobatória Dessa injustiça Então Junte todo documento Que você puder Antes de fazer a compra O ideal é que você Não seja lesado Então o ideal é que você Realmente busque lá Quais são as informações Quem já comprou Com aquela pessoa Quem já comprou Naquela empresa Para você Não correr o risco De ter esse prejuízo Né doutor Jair Exatamente Você trouxe mais Alguma outra dica Para a gente hoje Tem uma dica Cadê a dica do doutor Jair Benchaia Vai ter que encher a tela Que a gente não está vendo Aqui a nossa tela Nome sujo na praça Todo consumidor Deve ser avisado Sobre a inclusão Do seu nome Em cadastro De proteção ao crédito Avisado Antes de ter o nome Negativado É importantíssimo Ter a notificação Para dizer Se não houver Aquele pagamento Vai ser incluído O nome da pessoa No SPC Ou Serasa Se não já cabe Dando moral Se não for informado Se for negativado Sem comprovar Que ele foi Sem notificá-lo Antes Exatamente Já cabe Dando moral Calma minha gente Que show Tem mais Tem mais lá no post Tem mais uma dica Não no post Volta lá Volta lá Volta aquela outra Volta aquele outro post Tem mais uma informação Para a gente colocar ali Também é seu direito Consultar esses cadastros E conhecer as razões De ter o nome Incluído neles E o último Que é mais importante Que são os 5 anos É o prazo máximo Que a pessoa Pode estar Com o nome Negativado Porque você Não existe Isso aí é baseado Na cláusula Pétria Da constituição Que determina Que ninguém Vai ter nenhum tipo De prisão Perpétua Nenhuma pena É perpétua Então baseado Nesse princípio Ninguém pode ser Punido Eternamente Por que você quer dizer isso? Porque você ficar Com o seu nome Negativado Sem um prazo Para ser baixado É como se fosse Uma pena perpétua É exatamente É mais ou menos Esse o princípio É no artigo 43 Do Código de Defesa do Consumidor Que determina os 5 anos Os 5 anos O prazo máximo Para a pessoa Ficar com o nome Sujo na praça Eu me lembrei Agora também Que eu já vi Alguns julgados Já ouvi falar De alguns julgados Que é por exemplo O caso de juros Muito altos E que a pessoa Nunca consegue pagar Também incide Um caso assim É preciso que se negocie Com a pessoa Para que a pessoa Consiga chegar ao fim Daquela dívida Né doutor Jair? Existe É o chamado Anatocismo Tem uma lei Que prevê A taxa de juros Que geralmente O banco Varia muito De banco para banco Tem todos os tipos De cobrança Mas Pode rever Isso aí Numa ação revisional De juros Para ver Qual é o certo O que eles estão Cobrando a mais O que eles estão cobrando Está dentro da lei Doutor Jair Muito obrigada Por mais essa edição Do nosso Agora Consumidor Obrigada por ter vindo Até semana que vem Semana que vem Eu que agradeço Não deixe de mandar Suas dúvidas Mande Que nós estaremos aqui Para dar um Uma solução Para o seu problema É uma solução Para o seu problema Dar pelo menos A ideia da solução Exatamente 12 horas e 21 minutos Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Obrigada por ter vindo Obrigada por ter vindo